Corre, pula, agacha. Pensou que durante as férias tem moleza? Nada disso. Só nesse treino de velocidade, intensidade e potência é possível perder até 800 calorias. As pessoas que normalmente não gostam da atividade monótona, como normalmente é intitulada a musculação, podem realizar esses exercícios e ter resultados como emagrecimento, melhora do condicionamento e até mesmo hipertrofia nesse tipo de treinamento. Uma boa opção para quem não gosta da monotonia da musculação. A atividade em grupo tem aquele poder de dar uma força quando o colega quer desanimar. A gente dá uma olhadinha para o lado, vê o colega também se esforçando e a gente tende a se esforçar um pouco mais. Não tem estresse que dure por aqui. Além de ser uma prática saudável para o corpo, faz um bem danado para a mente. A gente vem no dia cansado de trabalho e a gente chega aqui e meio que extravasa, né? E aí não só a questão física de você ficar com o corpo legal, mas de você se sentir bem e a saúde acima de tudo. A aula com 10 alunos mistura musculação e treinamento funcional. Os alunos seguem as instruções do professor que usa estratégias motivacionais e desafiantes. Critérios importantes para quem está chegando agora. Aqui as férias a gente encontrou uma atividade legal, diferente, com uma turma bacana, os professores dando aquele incentivo, aquele gás. Não fica só num tipo de exercício e nem só no outro. Trabalha o corpo todo. A Luanda passou dois anos parada, voltou recentemente aos treinos, mas o lance é ir no seu próprio tempo e não desanimar. Eu estou indo no meu tempo. É difícil? Muito. Principalmente para quem está parado há muito tempo e está voltando agora. Está aí uma saída para manter a saúde durante as férias e não deixar que o sedentarismo use dessa estratégia e vença a saúde. Tchau! 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 Tchau!